Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hop, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal e vou dar uma olhadinha quais são os personagens que estão disponíveis essa semana aqui pra gente pegar no circuito. Aproveitando também, vamos fazer uma metinha de like aqui, 100 likes nesse vídeo, se puder dar uma forcinha aqui, deixar um botãozinho ali de likezinho pra melhorar o alcance, então nossa meta aí nesse vídeo vai ser de 100 likes, show? Bom, seguinte, chegou né, essa semana aqui, vai ter aqui não só os personagens que estão disponíveis no circuito, que é aqui ó, de Duveli, mas também as novas da Manecarnon, beleza? Mas pra isso você tem que liberar o Picos de Aço, vamos falar primeiro sobre os personagens que estão disponíveis, pra conseguir fazer isso aqui, faz o modo história bonitinho aqui, esquece Duveli e libera o circuito. Temos aqui, Gara, Cora e Revelante, ó, Jornada, Jornada e temos a Cora, cara, assim, o mais chato de você pegar aqui vai ser a nossa Cora, tá? Bom, mas assim, Revelante e a Gara tem as jornadinhas, vamos lá trocar aqui, mostrar pra vocês aqui ó, Revelante, né? Tá, Gara, deixa eu pegar a nossa Galinha, Gara, tá? Você pega, era Infortuna? Deixa eu lembrar, até esqueci. Nossa, Gara, veio, cadê aqui ó, é Fortuna, né? Gara e Revelante, ah não, não, pera aí, não, tá verdade, é Ina Terra, ó, Gara, tá vendo aqui ó, veio o update, nossa, veio antigo hein, 2012, cara, olha, no update de 2000, ah não, de 2017, eu esqueci, foi de 2017 que veio, ela veio, rapaz, tá antiguinho, 2017, vamos ver o Revelante, Viu, mas é a mesma época, vieram junto, Gara e Revelante, cadê aqui ó, a máscara, você vai ter que fazer a jornada, máscara do Revelante, tá? Você vai pegar isso aqui lá também, insetos, belezinha? Não, veio 2018, veio 2018, não sei, foi da mesma época, mas não foi não, tá? 2018 hein, caramba, foi quando eu comecei a jogar, Warframe, show? Olha lá, nossa palície de Adelon, tá vendo aqui ó, aí você vai ter que fazer a missãozinha lá, não é difícil pegar não, tá? Vai de boa, agora, a Cora, além de ser bem útil, aí que você vai ter que, cadê Cora, Cora aqui ó, Cora e comei, uma do ladinho da outra agora aqui, tá? Cora, o que acontece? Pra pegar a Cora, as três, as quatro partes dela caem no mesmo lugar, que é aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui ó, pode ver a chance aqui ó, fazer cinquenta e poucas vezes, né? Setenta e nove vezes, eita rapaz, é complicado ó, então é o seguinte, pra você não passar raiva, onde que forma a Cora? Deixa eu dar uma olhadinha pra você aqui ó, deixa eu perguntar mais pra lá de aqui, você vai vir aqui nos alertos ó, opa, aqui em cima nos alertinhos, tá vendo aqui ó, aqui ó, Massacre Santuário Elite, você vai até a rodadinha 8, tá? Completa a rodadinha 8, só não entra na nona rodada, beleza? Aí a parte mais difícil cai finalmente na rodadinha 8, e vai ter que fazer várias vezes. Você pode fazer com a Sarin, que é até mais fácil pra você lá, show, o personagem mais da Sarin, vai ser mais de boa também pra você estar farmando lá, tá? Então aproveita aqui ó, porque além de ser difícil, tá? É muito útil, então do que tem aqui, eu recomendo você ficar na Cora, vou ficar aqui na Cora aqui, ver o favor, vai ter um molde ali com ela, ali nas partes né, até o finalzinho aqui, você tem, ó lá, legal, só não tem um outro molde dela, tá? Mas já tem como montar um chicote bom ó, tá? Tem um molde de sincato dela que aumenta a chance de recurso, quase, não é que dobra né, aumenta bastante a chance de cair dois itens no chão, beleza? Então usa essa bilhizinha aqui, você demora uma hora e meia aqui pra estar farmando a sua corinha, show? Agora vamos ver né, as armas, encarnações, encarnou né, novas, que vieram aqui lá no circuito, parte 2, vão lá. Aí ó, Dera, Certo, Dera, Sestra, Okina, Sibaris, Sicário, são essas 5 armas. O que acontece gente, antes, você pode escolher duas armas, beleza? Aí poxa, eu não tenho nenhuma dessas armas que eu faço, então espera, vai me demorar mais um mês e meio, quase dois meses, tá? Pega duas, aí nota a rotação que vem de novo, você pega mais as outras duas que você não tem e assim vai. Então a gente vai ter que fazer esse circuito aqui, eu vou ter que fazer de qualquer maneira, tá? Ahn, vamos ver, Dera, tem a Dera vandalizada e a Dera normal. Tem aqui a Sestra, confesso que eu não joguei com ela ainda. Não, essas armas aqui cara, Sibaris Prime, tem a Sibaris Prime hein, e tem a Sicários Prime. Puxa, tô na dúvida agora hein, mas como eu não conheço nenhuma da... E o que eu vou pegar o Kina, vai ser, eu escolhi uma, o Kina com certeza. Dessas aqui cara, Dera, pra dizer, eu tenho uma Dera e Sestra, confesso que, vamos dar uma olhadinha. Essas aqui são as Prime, eu vou escolher essas duas Prime na próxima rotação. E aqui, eu vou pegar essa Dera aqui cara. Ah, não tem nem Build a Sestra hein. Eu vou pegar a Sestra, não sei como são as Build, vou jogar essas duas armas aqui, tá? Vou confirmar, lembrando, confirmou, dançou, porque depois tem que terminar. Ah, e demora umas 4, 5 horas, uma vez vai demorar tudo isso aqui, tá? Depois eu vou deixar do lado meus ríveis, vou só escolher essas duas armas aqui, vou tá... Como eu tenho essa aqui, o Kina Prime, vou colocar nela. E a Sestra, nem tem Build pra ela, nem Build, nem fiz nada, então vou escolher essa nova aqui ó. Tá, confirmar aqui bonitinho. Tá, vamos tá jogando essa, jogando né? Hoje, amanhã aí, vou pegar toda a parte delazinha aqui ó. Um pouquinho, né? E aí vai. Aqui vai demorar umas 4 horas a média nossa aí, um bruxo de aço. Show? Aproveita também gente, aqui ó, não tem mais nada aqui. Dá uma olhadinha aqui embaixo, na nossa fortalecimento de... Helmich, tá? Toda semana você tem aqui ó, no bocão né, a gente chama de bocão ele aqui ó. Eu tenho aqui uma bonificação, né, da nossa Neza, Limbo e Proteia. Olha a proteia, tá legal aí. Tá, em vez de eu sentar aqui com a nossa, com o Meio, eu teria que vir um dos 3 né. Ah, eu quero deixar o Limbo mais forte. Virei, nossa, duração do Limbo. Aqui é Troy. A Proteia, achei que ia legal. Eu sentaria com a Proteia aqui, acho que me interessou uma Proteia. Eu sentaria com a Proteia aqui, gasto um pouquinho de recurso tá. Aí depois você vem aqui, alimenta o seu... Ui, rapaz, deixa eu apagar aqui, que o bicho tá com fome. Nem tinha visto. Então aqui também. Vai recurso, né? É, rapaz, esse bicho aqui... Esse aqui é sua falência, viu? Você fica brincando aqui com algumas coisas, cara, mas... Esse bicho aqui come, viu? Hum. Ó, vou dar... Deixa eu ver, dando esporo, cara. Vou tentar dar um esporo pra você comer. Neurode também. Botou um pouquinho ali, caraca. Mostra-se a gênica? Pode ser, vai. Tá? Você vê aqui, ó. Então assim, se você não tem muito recurso, tá vendo? Tudo vai consumir, ó. Tá vendo aqui, ó. Porque se eu peguei a colmeia e eu passei ela aqui pra dentro do Helmet. Né? Então, lembrando-se... O Helmet é o seguinte, gente. Deixa eu alimentar ele aqui, ó. O que acontece? Eu só comei, certo? Se eu vim aqui, ó. Colmei, eu já tô... Já peguei uma ou outra Colmei, sem buildar, né? Não precisa nem subir mais estriela. Sentei na cadeirinha aqui e subir e sumir. Ele consome esse personagem e deixa aqui pra você usar no Helmet. Aí essa habilidade eu posso colocar em qualquer... Então é assim, essa habilidade, que é uma já pré-definida, tá? Essa aqui que ele já pegou, eu posso colocar em qualquer frame, em qualquer slot. Beleza? Mas eu não tenho como selecionar. Eu quero selecionar outra habilidade da Colmei pra poder colocar em outro personagem. Não pode. Tá? E assim foi. Se eu for colocar na Cora aqui, ó. Cora. Certo? Cora. Tá aqui, tá vendo? Se eu quisesse usar essa habilidade aqui, ó. No meu personagem, eu poderia colocar em alguma outra aí. Tá? Como eu já fiz várias vezes. Show de bola? Então aproveita aí, né? Vamos ter que fazer o... Essa semana aqui, não vai poder deixar. E fazer aí... Ai, 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 no aço ali, né? E vamos ver com o que a gente vai fazer lá. Deixa o like no vídeo. E deixa o likezinho aqui pra ajudar nosso canal a subir. Até mais. Deixa o like, valeu. Até mais. E lembrando, né? Estamos aí na Twitch a partir das 18 horas. Então se você quiser colar nas suas lives aí, a partir das 18 horas na Twitch, tá? E tira dúvida, tem sorteio, jogar junto. E bora jogar. Ei, ó. Filmezinho velho de guerra, hein? Esse aqui que a gente joga bastante. Deixa o like no vídeo. Até mais, valeu. Tchau.